Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre fatoração usando divisão de polinômios. Este exemplo diz o seguinte. O polinômio P igual a x³ mais 9x² menos 108 possui um fator igual a . Reescreva P como um produto de fatores lineares. Pause este vídeo e tente fazer isso. Ok, tentou? Vamos fazer isso juntos agora? Como a questão nos fornece um dos fatores, o que podemos fazer aqui é o seguinte. Tentar ver o que acontece se a gente dividir P por . Fazendo isso, o que teremos como resultado? Bem, parece que ainda teremos uma expressão quadrática, mas aí poderemos fatorar isso de alguma forma e, com isso, obter um produto de fatores lineares. Bem, vamos fazer isso aqui. Vamos dividir x³ mais 9x² menos 108 por . Inicialmente, dividimos o x³ por x, aí teremos x². Multiplicamos agora o x² por x e por 6, aí teremos aqui x³ mais 6x². Subtraindo o que a gente tinha pelo que temos agora, podemos anular o x³. e 9x² menos 6x² é igual a 3x². aí descemos o menos 108. Agora, dividimos o 3x² por x. Com isso, teremos apenas 3x. Multiplicando 3x por x mais 6, teremos 3x² mais 18x. subtraindo o que a gente tinha com o 3x² mais 18x. Anularemos o 3x². Anularemos o 3x², e ficaremos apenas com o menos 18x. Aí, descemos o menos 108. Agora, dividimos o menos 18x por x. Com isso, teremos menos 18. Multiplicando o menos 18 por x mais 6, teremos menos 18x menos 108. Subtraindo o que a gente tinha com o que encontramos aqui, anularemos o menos 18x e o menos 108. Repare que não teremos resto. Isso é ótimo, porque assim podemos reescrever o nosso polinômio P como produto entre o nosso fator x mais 6, e o que encontramos como resultado, ou seja, x² mais 3x menos 18. Repare que ainda não terminamos, porque isso não é um fator linear, isso ainda é quadrático. Então, para fatorar isso, podemos pensar em dois números que, ao somá-los, encontraremos 3, e ao multiplicá-los, encontraremos menos 18. Eu vou precisar de sinais diferentes. Então, o óbvio aqui é 6 positivo e 3 negativo. Afinal, 6 positivo mais 3 negativo é igual a 3 positivo. E 6 positivo vezes 3 negativo é igual a menos 18. Enfim, a gente pode reescrever tudo isso aqui agora como produto entre x mais 6, x mais 6 e x menos 3. E pronto, terminamos. Temos um produto de fatores lineares. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Eu quero te deixarem aqui. É que eu já quero penso em para você um grande abraço e danjo pêniosfeld. Obrigado.